Oli, você está mutado. E agora? Agora está ouvindo, estou ouvindo, Sartinho. Muito bom, eu vou pegar, você vê que eu estou em duas, eu vou entrar para compartilhar a minha tela aqui. Ok. Pronto. Pronto. Tranquilo. Está vendo, não é? Sim. Estão prontos. Onde estava a minha... está aqui. Só um instantinho. Tá. Vou... Eu vou falar algo rápido aqui. Eu estava meio em dúvida o que eu ia apresentar esse ano. Eu resolvi fazer uma palestra nova. Aí, sabendo, uma palestra nova... Oli, só uma coisa. O fio do mouse está na sua frente. Só tirar o fio do mouse. Tá, tá. Olha aqui. Beleza. Beleza. Então, é daquele ali, né, que a gente tem vários serviços que é meio chatinho, um deles, meio é esses sistemas. Mas, mas, de vez em quando, é só o vadiar. Eu adoro vadiar, sabe? O vadiar é para ver essas coisas que não é bem assim que a gente faz todo dia. E, às vezes, quando a gente vem de umas brincadeiras, mas brincadeiras no mundo tem formatos que, muitas vezes, são coisas que podem levar a outras coisas. Eu tinha um amigo meu que tinha um bolão de apostas de futebol e me chamou para participar. Eu acho um saco que tem algo que não me interessa de jeito nenhum é futebol brasileiro. Eu, para mim, isso é muito, não sei, não falar nada, não. Mas, eu me interessa bastante por futebol, principalmente a história de futebol, né? Então, quando eu vi aquele aplicativo ali, primeiro eu pensei, uai, eu estou com o mínimo fazer igual, talvez até melhor. E me interessa muito naquele parte lá de, tipo, qual que é a história dos copos do mundo, qual que é a história da Copa Europeia, essa estranhida, né? Aí eu comecei a me interessar, vamos ver esses temas Teams aqui, ó. O nome foi meio feito assim pela... Achar o nome era algo de sistema de Teams, né? A Steam em inglês é vapor, né? Daquele vapor que sai do trem. Podia ser Teams também, Team em português, mas aí seria Steam que tem a ver com cardumen de uma case, podia ser outra opção. Mas acabou nomear esse sisteminha de Teams aqui, ó. Ele, depois de um tempo eu tentei, no início eu pensei, eu estava tentando pegar algum daqueles dados que você vê muito na internet, né? De resultados de futebol e fazer uma real web scraping deles. Mas isso eu logo, logo, larguei de mão, porque eu fui pesquisar e achei um API que, pelo menos, dava o que eu preciso por enquanto, né? Com o tempo eu gostaria de generalizar isso mais ainda. Quais que eram as ferramentas que eu utilizei? Ah, aí tem a parte lá de minar os dados, né? Pela API ou pelo outro jeito, às vezes até manualmente. E aí tem os par de bolões, né? Onde você tem um suário e tem bolões, né? Para cada torneio você pode ter várias bolões e camarada pode fazer sua aposta lá e tem alguma pontuação de quem se deu melhor no bolão, né? Então, qual que é as ferramentas que eu utilizei para fazer isso? Claro, primeiro, espero que vocês dão conta de... Ah, se eu acho que é mais ou menos mágico, eu dou conta de colocar o tamanho do fonte. O servidor da internet, claro, né? Eu utilizo a Nginx, mas o Nginx, não sei como vocês querem pronunciar isso. Nginx, eu acho que tem várias formas de pronunciar. Outra parte, né? Ou, às vezes, coisa mais simples. Mas eu já tomo bastante tempo nesse negócio, então eu uso Nginx mesmo. E PHP, que é o linguagem, P-End, poderia ser, em teoria, feito com qualquer linguagem, mas eu tenho bastante anos que eu fico fazendo sistemas e tem muitas coisas prontas em PHP. Assim, eu resolvi fazer em PHP, né? O SQL, nesse caso meu, mais que é, na verdade, hoje eu estava pensando, que eu estava arrependido, eu queria ter feito em pós-presso. Os meus crudos aí que eu faço, eles trabalham igualmente com o mais que é, como com o pós-presso. Particularmente, mencionar a MariaDB, né? O que muitas vezes você tem que lembrar, pessoal, que a gente, que hoje em dia, o mais que é certo você usar nesse mundo nosso de software livre, é MariaDB, que é uma vertente do antigo, mas que é o que foi comprado, era pela, se não me interessa muito, no Luiz Bendito, um tchau e bem-vindo, mas que foi comprado, era pela Oracle, não era? E assim, saiu de ser totalmente independente. Enquanto, inclusive, o cara que fez MariaDB, estava presente no Latino Well, uns tempos atrás, uns anos atrás. Eu virei meu mais que é, para o MariaDB, era simplesmente só mudar o software, e tudo rodou da mesma forma que rodou o mais que era anteriormente. Para você, impressos, que não é atual, pelo menos ainda, esses times meus, uso o LaTeX. E no front, aí, eu estou aprendendo umas coisas que eu fico estudando muito, que eu fiquei estudando muito nessa pandemia, o JavaScript, né? É uma história meio curiosa, que meu primeiro contato com o JavaScript foi lá na época das noventas, em décadas de noventas. E naquela época, eu jurei que a vida era muito curta com o JavaScript. Na época, era o modelo Tom, era pouco patronizado, pouco patronizado, era, você tinha que fazer coisa diferente, se você usava o browser diferente, tinha que pipocar tudo de novo. Aí, os amigos me falaram, não, a vida é muito curta por isso. Aí, eu tenho aqueles, que é uma frase que é meus curts, eu chamo ele de meus voids. O que mais que eu uso? O curl. Quem não conhece curl, eu trabalho com essa coisa, eu devia dar uma estudada nisso. curl é uma ferramenta fantástica para você pegar código ou output do web e fazer qualquer coisa com isso. Você vai levar uma resposta de texto e, no nosso caso, nos APIs que a gente está usando aqui, é o resultado JSON, né? Eu falo assim que eu estou vadiando quando eu faço esse sistema aqui porque é uma pura brincadeira minha. Porém, eu estou fazendo também um desenvolvimento do sistema que se chama SITS, que é a distribuição de salas, onde eu estou lendo os dados de um outro sistema, que é SIGA-A, que é usado pelos 10 universidades federais, inclusive da UFG, onde eu trabalho, e eu fico minando os dados deles. Também via um API do mesmo jeito. E fazendo essa sisteminha, minha vadiagem aqui, já aprendi bastante, já tem bastante coisas que eu vou voltar e implementar no SITS também. Então, era aquele, né? A gente fica brincando, é uma coisa importante para a gente, que é importante a gente ficar brincando, que muitas vezes brincando a gente acaba até contribuir com o sistema mais, com outras tarefas que a gente anda fazendo, né? Então, aí ele utiliza esse API. Eu fiquei pesquisando um pouquinho, vou falar logo, logo, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas também a ideia é, dentro desse sistema, ter uma parte onde pode manualmente entrar os dados que você quer, os dados dos jogos. Por exemplo, eu acho que, e essa parte que mais me interessa, polão, eu acho meio bambinho, não me interessa muito dessas coisas, não. Mas a história de futebol, né? E, por exemplo, eu descobriria meu API aqui, que eu fui pesquisando, APIFutebolData.org, vendo várias APIs, e eu fui... Aqui eu tenho uma página deles, com um site bastante bem organizado, e eu gostei um pouquinho da política deles, que, primeiramente, eles deixam muita coisa, algumas coisas bastante abertas para todo mundo pegar, e eles ainda são pôr do Orc, né? Então, quando eu comecei a ler a documentação deles, eu falo, não, só uns caras, era um camarada, alemão, acho que ele é, que começou, é de open source, e começou a fazer algo aberto, de graça, free, mas, com o tempo, não é proibido, gente ganhar dinheiro com software livre, muito pelo contrário, né? O software livre, também, não é necessariamente grátis, né? Então, tem outros níveis de dados que você, que você pode adquirir, ficar pagando mensalmente, uma taxa, e você tem acesso a mais dados. Do jeito que está, eu tenho, você pode ver esse no, eu não sei se eu coloco esse no chat aqui, opa, será que eu, se eu coloco no chat aqui, vai sair meu link, aí alguém, se alguém quer ver, ele pode dar uma olhada, aqui, ó, não sei se esse aí vai para os caras que estão assistindo também, ou, mas, assim, era, era o, o API tinha vários, o API de futebol, e, mas, foi daquele que mais me, mais me, chamou a atenção, até por ser, tipo, da mesma filosofia minha, né? Tem uma parte básica, que é free, que é de graça, e se você quer mais, você tem que pagar. Então, o, o próximo nível seria, tipo, no, no vizinhança do, 25 euro, e, na hora que, também, o streamline aqui, eu, definitivamente, considero, pagar esse, esse, taxa, para, 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 para ajudar, e ver que dados mais que eu, que mais, dados mais que eu posso, Então, uma das coisas, quando a gente fala nesse, eu acho que a gente teria, lembrar de pensar, ou, é que, essas, essas, essa, essa API me deixa mais, consciente disso, porque, por exemplo, quando eu rodo via meu cliente, eu fico bombadando ele, de, de request, aí, logo, logo, ele sai fora, não me quer dar mais, então, tem muito a ver, a frequência, ou seja, ele não quer dar mais, ele quer, claro, o que eu pago, né? Isso é óbvio, né? O, então, tem muito a ver, a frequência, que eu fico procurando, esses dados, né? Então, além de, 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 esses requests, claro, levar tempo, né? Que eu tenho que consultar, uma coisa longe, para, 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 para os dados, eles também tomam, eles também tomam, toma, eles também querem recursos financeiros, né? por enquanto, por enquanto, um sistema de teste, mas, com o tempo, vai ser, espero que, vamos brincar com alguns polões, no, na net, mas vai ser, provavelmente, só o ano que vem. Então, por isso que eu resolvi fazer uma, o que complica um pouquinho o caso, né? De fazer uma cópia meu, e adicionar no meu banco de dados, né? isso adiciona que você tem que manter ele como que faz? essencialmente você pode rodar lá no um catch HTTPS e ver dois matches aqui, o link que está aqui e ele vai te voltar um Jason com todos os matches na verdade eu não sei de quando, porque ali não está nem sendo especificado o campeonato então ele deve voltar de todos, é claro que você pode fazer uma filtragem dessa também, esses caras ele é tornado um Jason um Jason que é uma forma eu sei que tem muita gente pagando muito pau, o Jason para mim é um formato de Arrays é essencialmente Arrays de Arrays, o Arrays um Arrays associado um Arrays de Arrays associados então é uma forma de você organizar os dados poderia ser em qualquer outro formato também mas é meio que um standard no web você usar o Jason e usa Curl e aqui eu tenho um exemplo simples de como usar eu tenho que diminuir um pouquinho como organizar uma transação de Curl e está aqui aqui ele é feito em PHP você usa uma interface ali orientada ao objeto e leva um Andrew de volta seta alguns ações aqui é o UAR que é o essencialmente algo dependendo tem um exemplo aqui embaixo de qual que seria o UAR ele é diferente para cada tipo de dado que você quer ler aí tem as outras opções que tem que setar e às vezes você ainda tem que estar uns parando do POST esse POST na verdade ele teria ser igual ao Array aqui porque ele é um ele é um Array de valores de valores que você quer passar para 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 o interface e aí um aqui ou na verdade essa parte aqui ele ele inclui no cabeçalho do transação PHP que ele está ou HTTP que ele está ele está preparando um token que é seu token de acesso essa ali essa essa desse daqui você 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 obtém ele cadastrando no site dos caras lá certo o aí retorna aí curl exec ele ele roda daquele que você juntou no seu documento no seu objeto curl curl aqui e ele retorna essa aí como um texto então aqui embaixo eu mostro aqui rapidinho como como que você pode chamar ele né o fabrica o aqui o fez com 2018 eu não lembro se é o eu copo você é brasileiro brasileiro brasileirão o seriado do Brasil o executa aquele pedaço lá em cima né aqui o fez com o o falso aí ele não vai escutar nada de poste né o e aí ah essa aqui devia ser tirada e o curl close essa aí devia estar lá em devia ser um pouquinho diferente mas tudo bem essa ali vai funcionar eu não tenho tempo para ficar corrigindo essa aqui devia ter sido aqui depois do curl lexic né aí você chama outra a maioria das linguagens tem isso um json que vai ter de voltar um sarray de arrays né aqui eu falo eu chamo ele com paranda true que faz que eu vou trabalhar com arrays se eu colocar o falso ali ou nada eu acho que pode ser também é o padrão você vai levar os objetos de volta é uma questão de gosto se você utiliza uma outra aqui eu mostro aqui um rápido exemplo de qual que seria o retorno daquele aquele aquele esse ação curl lá no lá de cima que ele te fala quantos que tem ele te dá umas informações sobre competição aqui 2013 é o o o brasileirão série a então aqui era 2018 esse eu e o copa são os dois que eu estou me focando mais ainda e ele tem aqui uma uma entrada de matches que é o que eu estou procurando que eu quero os jogos e com os seus dados ele fala qual que é o season do jogo eu posso levar os seasons via outra interface API aí ele vai uns quatro ou cinco anos atrás todos os dados então é bastante no caso da Europa só dá um porque quatro anos atrás eu imagino que talvez esse limite tenha a ver com usando que o ssfutbol.org está no ar mas aí como que a gente pode obter os dados aí um interessante muito interessante que é o score quem ganhou duração se é regular se você vai no Copa ele vai te falar se foi no final ou se foi no no tempo extra se foi nos pênaltis etc etc né aqui tem o o que que volta o esse jogo aqui terminou dois a dois no no intervalo estava um a dois e não tem extra em 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 o o o pênaltis né beleza beleza aí aí a questão você vai salvar ou se você decidiu comigo como meu que eu vou salvar minimizar a quantia de 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 solicitações eu posso salvar isso ou ou ter um arquivo lá fora é uma coisa eu tenho que decidir da minha uma estratégica de fazer isso menos possível para eu não cair naquela ali que eles vão exigir de pagar o dinheiro né o desses dados aqui os dados dos próprios torneios e até dos times temporada season temporada né eles são muito estáticos eles praticamente não mudam tudo então você precisa fazer isso raramente você precisa atualizar esses dados a parte realmente dinâmica dos dados que eu estou fazendo chupando até agora é o parte de jogos né eles tem também muita fase deles a possibilidade de players gols jogadores né gols hábitos etc até odds para quem quem se interessa fazer algo mais profissional mas como dito essa aí é a coisa que a gente tem que a gente tem que a gente tem que pagar tá beleza aqui eu falo um pouquinho sobre uns exemplos de comum de solicitações né de queries e aqui os teams os torneios quando eu bate o torneio ele vai me dar todas as temporadas e algum dessas ali você tem que ver a documentação deles é bem bacana olha aqui tem várias informações aqui ainda mais de uma esqueminha não era nessa aqui não será que não era aqui o que ele ele fala aqui ó ah não sei aqui ó essa ali ele dá bastante é bastante simples como que você você fabrica esse link para você pegar os dados certos alguns deles aí é uma coisa que eu briguei bastante com o povo lá do secão da UG que fez o interface lá para mim eles fazer filtros né ontem eles falam porque quer trabalho mas é óbvio como eu digo para eles você fazer filtros que eu posso pegar só certas certas entradas obviamente que vai até descargar seu próprio servidor então eles deviam ser interessados nisso uma outra disso que eu tenho reparado essas que eles fazem lá que eu imagino às vezes faz parte de outras caras que providencia essas aplícios que é o contrário daqui onde eu estou lendo é daquele ali o o no deles lá um de uma turma por exemplo o ID chama ID turma em lugar de somente ID não faz sentido fazer isso eu sempre reclamo isso também eu dou aula de pão de dados eu sempre falo com os padrão como disse o Kinshima o GDN existe sempre uma coluna que é o ID eu pelo menos eu não tenho tabelas que não tem uma coluna ID e não é ID nome da tabela não é ID e aí cada um eu tem um padrão onde eu uso ID maiúsculo mas também pode ser ID minúsculo ou fica por seu padrão mas etc o ideia é aí eu já vi que o meu tempo já está rolando então eu devia mostrar o sistema rapidinho né o estratégica ou minimizar ou usar o seu API até por usar os recursos menos possíveis e até porque fica mais evigente aqui eu tenho só rapidinho eu ainda tenho quatro minutos vamos rapidinho mostrar que vocês veem que ainda está muito em uma fase inicial tem uma versão que está ao vivo ou mas ou ainda está no seu estado inicial beleza ou aqui por exemplo você vê aqui que são bolões não tem bolões ainda de Eurocopa é só do 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 Brasileirão agora ele demora um pouquinho porque ele está ele está atualizando ele está indo lá e pegando todos os jogos eu acho que em uma momentinha ele vai aparecer aqui isso ele ainda fala que é ainda experimental então ele ainda fica mandando certas mensagens que ele atualizou 300 ou 200 jogos no Brasileirão tem 20 team né então você tem team 19 adversários sobre de volta dá 380 jogos o interessante aqui eu acho que é vamos ver aqui o 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 campeonato. E aqui meu código de autenticação. É um código frizz que o bar vai estar merda pra nós, rapidinho. E aqui eu definho umas latências, porque como vocês viram, eu tenho tanto os torneios, eu tenho os times e eu tenho os jogos. O torneio e os times, eu preciso fazer isso muito raro, né? Na verdade, quase uma vez por ano, quase suficiente, né? Mas aqui é quanto tempo, na hora que vocês viram, se eu vou fazer essa aqui de novo, ele vai responder rapidinho, sumiu os 380, né? Porque ele não atualizou de novo. A estratégia que eu adotei pra atualizar é isso. Ele vai perguntar o sistema quanto tempo atrás você atualizou. Aí, ele compara o última vez que ele atualizou com a hora de agora. Se o número de segundos é maior do que tal, ele vai atualizar. Isso também é ideal, né? Porque imagina você tem um sistema que fica fazendo isso aqui, que se faz bastantes requests por umas horas, e pode ser entre o Natal, um ano novo, ninguém nem vai aparecer, né? Ninguém vai usar. Então, por aqui, fica atualizando e gastando suas balas, gastando seu dinheiro, ou fica atualizando sem precisar. eu, pelo menos, decidi que... Oi? Desculpa te interromper, é que seu tempo acabou. É, né? Então tá bom. Outro pessoal já tá aqui pra iniciar a palestra deles. Ah, tá. Tá, beleza, então. Fazer o quê, né? Aqui, ó, eu só queria mostrar essa aqui, ó. Ah, beleza. Então tá bom. Aqui, ó, o que sai. Essa aí, esses dados aqui, todos foram minados lá do site deles. Muito bacana, Oli. Muito obrigado. Desculpa te interromper. É isso mesmo. Eu fiquei ofendidíssimo. Desculpa, eu peço desculpa. De boa, eu sei como que não, regra do jogo. Sim. Aí, te espero que o ano que vem, com mais tempo, pra gente falar sobre várias outras coisas. E o Poste Comun, por favor. Gente, que saudade do Poste Comun, eu latindo o E. Também tô com muita saudade, Oli. Te vemos lá, né, o ano que vem. Ah, espero. Vai ser, vai ser mágico. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. é um tchau aqui de Goiás.